10 anos sem o talento, o trabalho e a criatividade de um homem considerado raro. Mestre Dezinho conseguia esculpir, dar forma, vida e significado à madeira. Ela foi a mais importante aliada do escultor. Trouxe reconhecimento, ajudou a despertar o talento de um homem simples e também genial. O trabalho de esculpir em madeira é considerado o mais difícil. E mestre Dezinho sabia disso, caprichava nos detalhes. As peças sempre surpreendiam pela beleza e riqueza de detalhes. Ele não teve escola, não teve... foi nato. Então ali surgiu o esculpino ex-voto e terminou fazendo anjos e santos. E aí eu sabia que era muito valioso. José Alves de Oliveira nasceu em 1916 no município de Valença e foi lá que ele começou a esculpir ainda na adolescência. Em 1960 ele veio para Teresina, onde aprimorou a técnica. Nos 83 anos de vida, foram mais de 5 mil peças produzidas. A grande maioria vendida para outros estados e também para outros países. Ele se foi, mas a obra continua viva. O trabalho é perpetuado pelo sobrinho, que aprendeu e aprimorou a técnica. A mestrezinha era uma pessoa maravilhosa. Apesar do conhecimento da arte, do valor da arte que eles praticavam, mas ele sempre tinha humildade, ele nunca foi vaidoso com a arte, com os valores que a arte contribuiu para ele. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tchau.